O Yuri tá indo pro vestiário, já abaixou ali a meia direita, tá indo pro vestiário. Helber, vai bater dali, de fora da área, soltou o goleiro Rafael Silva, bateu! GOOOOOOOL! Do Cruzeiro! É de Rafael Silva aos 28 minutos! No chute do Helber, bateu roupa o goleiro Wilson e o Rafael Silva, muito esperto, mandou pro gol!